O processo contra 274 postos de combustíveis de Goiânia foi protocolado em novembro do ano passado. Com a disparada nos preços na época, o objetivo era fazer com que os donos limitassem por quatro meses a margem de lucro, ao percentual máximo de 14,7% para a gasolina e de 10,2% para o etanol. Agora, eles comemoram o pedido do Ministério Público Estadual. Eu acho que está sendo feita justiça. É o momento agora que o mercado vai voltar a funcionar como sempre deveria ter funcionado, livremente, onde cada empresário define o que tem que colocar de preço, de margem no seu negócio. O Ministério Público pediu ainda a revogação das liminares, concedidas em dois processos movidos pelo PROCUM Goiás, contra 156 postos, para o presidente do Sindiposto, as alegações de que havia abuso no preço e a existência de um cartel em Goiânia sempre foram infundadas. Nós temos um parecer da Agência Nacional do Petróleo, que foi enviada ao Ministério Público, onde lá relata que não existiu abuso no mercado de Goiânia e que não existiu cartel no mercado de Goiânia. Então, inclusive, isso eu acho que é um dos motivadores do Ministério Público ter retirado a ação. Enquanto os donos de postos comemoram a decisão do Poder Judiciário, os donos dos veículos não gostaram nada da notícia. Ainda segundo o presidente do Sindiposto, é possível que já nos próximos dias, alguns empresários comecem a fazer o reajuste direto nas bombas. Ou seja, o preço dos combustíveis vai subir de novo. O lucro dos empresários já é muito grande. O consumidor está ficando numa situação insustentável. A sociedade está encurralada. Somente o motorista que paga o preço, né? O PROCON Goiás comentou sobre a decisão. Embora a liminar foi revogada, a ação civil pública, ela continua, ela tem que ser julgada o mérito dela. E cabe ao PROCON agora impugnar nesse processo as defesas dos postos. Nós vamos impugnar um por um, são 156 postos. E também, constatando que houve aí uma elevação de preço, aproveitando a revogação da liminar, e essa elevação, ela está abrupta, não tem justificativa, nós, nesse mesmo processo, a gente ingressa novamente, a gente provoca novamente o Poder Judiciário buscando outra liminar. No ano passado, durante o impasse entre o PROCON e o Poder Judiciário, alguns empresários chegaram a esconder o etanol. Um dono de posto chegou a ser preso. Ter o combustível e não vender é uma infração, nós estamos atentos, a gente vai autuar também.